Boa noite! E aí, quarto encontro, último encontro, acabou os encontros, acabaram os encontros. Ah, que vontade de quero mais, né? Vocês leram a carta aos Efésios, como eu tinha pedido, cada semana ler, de capítulo 1 até o capítulo 6, na outra semana, se vocês fizeram essa leitura, já é a terceira semana, vocês estão lendo, então, a terceira semana, a carta aos Efésios. Se vocês não leram, ou só leram uma vez, põe aí, compartilhe. Vera, eu não li, Vera, mas eu vou ler, eu vou ler. Vera, eu li uma vez, duas vezes. Ah, por favor, bota aí pra eu saber se tá fazendo efeito, gente. Mês de setembro, mês da Bíblia, se vocês não leram a Bíblia, pelo amor de Deus. Filhinhos, olha só, agora é sério, né? Dia 30 de setembro, a gente comemora o dia de São Jerônimo. São Jerônimo foi que traduziu a Bíblia pro latim. E ele vai dizer, ignorar as escrituras é ignorar Jesus Cristo. A ignorância da Bíblia, desconhecer a Bíblia, é desconhecer Jesus. Então, a gente já ouviu falar de Jesus. A gente vai começar a ter intimidade com Jesus quando a gente começar a ler a palavra de Deus. Porque o verbo se fez carne, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. E a palavra de Deus contém, tá aqui. Entendeu, filhinho? São Paulo vai dizer lá em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. E a nossa fé vai amadurecendo. Ela não vai ficar um joguete, a gente não vai ficar pra lá e pra cá. A gente fica fincado, alicerçado em Jesus Cristo, que é o único que vai nos levar a Jesus. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Vamos, vamos ficar com vontade de ler a palavra de Deus. Bota aí, se vocês leram. Quem leu pelo menos um capítulo, queria tanto ver vocês escreverem aí. Pode ser? Então, olha só, vou começar. Vamos antes, né, pedir ao Espírito Santo pra que fique conosco, pra que o nosso coração se aquete, pra nos dar sabedoria, pra nos dar o equilíbrio, pra que nossos ouvidos e a minha boca fiquem em sintonia com o que Cristo quer que se coloque hoje nesse quarto encontro, tá bom? Então, nós vamos pegar Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25b. Não é no início, é na metadezinha do versículo 25. Está escrito assim. Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Vou repetir. Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela a fim de purificá-la. Cristo deu a vida pela igreja. Pra quê? Pra salvar, pra nossa salvação, pra nos purificar. É isso que São Paulo está dizendo. Cristo amou tanto a igreja que se entregou por ela. Agora eu pergunto, quem é a igreja? A igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós. Cristo nos amou tanto que deu a vida por ela, por nós. Entendeu, filhinhos? Agora a gente vai ler Efésios no capítulo 5, mas antes, né, quero dizer pra vocês que a gente está seguindo esse livrinho da CNBB, o quarto encontro. Tem como título, o quarto encontro, o Agir Cristão nas Relações Cotidianas. O Agir Cristão nas Relações Cotidianas. Como que o nosso dia a dia, como que nós agimos, como que nós reagimos o nosso dia a dia, no trabalho, na escola, em casa, com o filho, com os empregados, como é o nosso comportamento? Nós estamos melhorando as nossas atitudes, a nossa irritabilidade? Eu peço muito a Deus, Senhor. Eu peço, ouviu? Eu, pra mim, controla a minha língua. Porque eu sei que a nossa língua, né, gente, gente do céu. Tiago já disse, né, que é um algozinho pequenininho, mas que a gente tem que ter muito cuidado. Mas não é sobre Tiago que a gente vai falar, é sobre Efésios. Entendeu, então, que Cristo amou tanto a igreja, que deu a vida pela igreja. A gente também tem uma hora que diz assim, Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Já ouviu falar isso? Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Então, a minha pergunta, é fácil a gente ter submissão a Cristo? Nós podemos ser submissas a Cristo? Esse homem que deu a vida por mim não é fácil. A gente ser submissa a Jesus é fácil. Então, agora, vamos lá pra ver o que São Paulo vai falar em relação à família. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 21. Tá falando da moral doméstica agora, tá bom? Sede submisso uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres o sejam a seus maridos como ao Senhor. Porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja e o salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas aos maridos. E vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la. Gente, olha o que São Paulo está comparando nossos maridos. E vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Não é muito fácil ser submissa a um homem que seja parecido com Cristo? Claro que é, gente. É impossível a gente não perceber a finura que São Paulo tem com as mulheres. Para apresentá-la a si mesmo, a igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também os maridos devem amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Agora a gente vai lá para o versículo 33. Em resumo, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher respeite o seu marido. Olha que peso pesado que ele põe nos maridos. Olha a comparação. Marido, ame a vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja. Me encara. Ser submisso a um homem que vai se entregar por mim, que vai ter esse cuidado, esse zelo, é fácil. E para a mulher, mulher respeite seu marido. Agora a gente vai lá no capítulo 6, a partir do versículo 1. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa para seres felizes e teres longa vida sobre a terra. E vós, pais, não deis a vossos filhos motivos de revolta contra vós, mas educai-os com correção e advertência que se inspiram no Senhor. Queridos, não é coisa de antigamente pedir assim, pai, mãe, a benção. E o pai e a mãe falam, Deus te abençoe, meu filho. Vocês não sabem o que é dar Deus te abençoe aos filhos. E os filhos não sabem receber o que é receber a benção de pai e mãe. Não deixa quebrar essa tradição tão linda. Bença pai, bença mãe. Em vez da boa noite, pode dar boa noite. Boa noite, pai. Bença, pai. Boa noite, mãe. Bença, mãe. Deus te abençoe, meu filho. Não deixa de dar Deus te abençoe aos sobrinhos. Deus te abençoe. É bom demais receber esse Deus te abençoe. Pensa nisso. Servos, os empregados, né? Obedecei com temor e tremor em simplicidade de coração a vossos senhores nesta vida como Cristo, sabendo que todo aquele que fizer o bem receberá o bem do Senhor, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazeis o mesmo para com eles, sem ameaças, sabendo que o Senhor deles e vosso está nos céus e que Ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. De pobre, rico, preto, branco, empregado, empregador, Deus não faz. Deus morreu pela igreja e a igreja somos nós. Está acabando, né, filhinho? Eu vou deixar uma reflexão do livrinho para vocês meditarem depois quando eu terminar o vídeo. Escuta de novo. Coloca, compartilhe. Bota esse vídeo para compartilhar, querido. Esses quatro encontros, encontro do mês da Bíblia. Ele é difícil, para mim é muito difícil, viu? Isso que eu estou falando através do vídeo, eu tenho muita dificuldade de falar, mas eu peço ao Espírito Santo, peço mesmo, ao Espírito Santo, faz eu falar direito, enrolar. E vai lá. Então tem como reflexão essa, olha, qual seria a reação de Jesus diante da realidade familiar de hoje? Essa família que a gente está vendo, família às vezes ausência total de Deus. Não tem mais Deus na família. Se você está vendo esse vídeo, é porque tem Deus na sua família. Porque se você não tiver Deus, você não está vendo esse vídeo. Então eu acredito que se você está vendo o vídeo, é porque você tem Deus na família. Qual seria a reação de Jesus diante da realidade familiar de hoje? Preconceito? Acolhida? Misericórdia? Compaixão? E depois a outra pergunta. Qual foi a última vez que eu agradeci a Deus pela minha família? Então vamos agradecer a Deus pela nossa família, desse jeitinho que a nossa família é. Eu não sei como é que está a sua família, né? Solteira, casada, viúva, desquitada, separada, com filho, sem filho. Vamos pedir a Deus que a gente possa, que Nossa Senhora dos Anjos, com todos os nossos anjos da nossa família, possa melhorar. Porque sempre tem possibilidade de melhorar, né? Hoje eu estou pedindo por cada família que está me assistindo, que está nos assistindo, que participou desses quatro encontros. Se não participou, vai lá e vê os outros que não foram vistos. Vamos, queridos, vamos colocar Deus como centro da nossa vida. Deus tem que ser o centro da nossa vida. E Maria não é o centro da nossa vida, mas Maria cochicha no nosso ouvido. Agora eu estou fã de Nossa Senhora dos Anjos, porque eu sou muito fã do meu anjo da guarda. E agora, junto com Nossa Senhora dos Anjos, vamos pedir a ela para embrulhar, nos embrulhar no seu manto sagrado, a nossa família, que nossos maridos, que nossos filhos, que nossos genros, noras, sogras, possam estar, nossos amigos, possam estar unidos em Cristo. Obrigada, Jesus. Obrigada, manjinho da guarda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.